Ok, já tô aqui nessa parte, então vamos, né? Bora lá Eu consegui passar daquele primeiro... Ai, meu Deus! Caraca! Consegui passar daquele primeiro jogo Agora eu tenho que passar do segundo, né? Vamos Tá Eu acho que que é isso Tem um bagulho caído aqui Um bagulho caiu Um negócio verde caiu ali Ok Mano, a minha greve tá toda doida, vela As mãos dela ficam girando assim, sei lá que merda é essa É mal zoado esse trem, velho Não era pra fábrica ter feito esse bagulho aqui, não Olha isso Nem dá pra usar direito Olha Esse bicho começa a mexer sozinho, velho, é uma doidae esse bagulho aqui Olha isso Não dá, mano Difícil de colocar, mano Que que... Mano Pensa num negócio difícil de colocar, hein? Meu Deus Olha isso, cara Muito difícil de colocar esse aqui Pronto Pronto Mas tem que parar essas mãos Porque elas também são um pouquinho doidas Ok O que que é isso? Oxe, não tá conseguindo levantar por causa que tá muito peso Peraí Eu tenho que tirar a caixa, mas... Essa caixa é muito pesada, velho Primeiro, ligue a energia para a máquina conseguir ter poder Porque ela... Não, velho Ela tá desligada Então eu tenho que ligar ela aí Pera Pronto Peraí Eu já liguei ali Mas agora eu acho que eu tenho que puxar ela Vamos lá Tô puxando Tô puxando, mas não tô puxando Peraí, puxei Pronto Agora eu vou conseguir, vamos lá Aí, velho, bora Ok, já tô aqui no jogo, velho Ok Tá, esse daqui é o tutorial do jogo Que ele é o tutorial Meu caramba Esse teste é feito Para assustar a extensão de suas habilidades A dual palm grab pack Will be provided to you for this test Around you are 18 sizable holes An adorable huggy wuggy toy could appear out of any one of these holes If one comes out, hit it with your grab pack That's all Good luck Pronto, velho, acabou o tutorial Mano Tá É pra eu Pra eu Bater a cara na mão desses Mas huggy wuggy eu acho que é Que vão sair dos buracos Ok, vamos lá Ah não, mentira que a mão tá ali A mão tá ali em cima, né Eu sabia Olha, mais um jogo Que legal Você não faz a mínima ideia Que eu tirei as cordas Do huggy wuggy E se você não bater ele a tempo Ele vai Te rasgar o meio Na verdade ele vai Te explodir O jogo começa agora Meu Deus, tô ferrado Eita, velho Eita, velho Eita, velho Eita, o bicho Eita Eita, eita, eita Calma aí Calma aí, bichão Eita, merda Eita, cara Meu Deus Ai Mano, a minha mão tá doida Bem aqui nesse jogo, velho Não é possível Ai Que isso O bagulho desmota do nada Ok Ok, ok, ok Eita, tem mais um ali Mais um, velho Não Ai Ai, meu Deus Vai logo Vai, 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 vai Aê Foi embora Foi embora Ok, ok, ok Deixa eu ver do outro lado ali Eita, mano Tem logo dois Tá de brincadeira com a minha cara Ah, não Ah, não, mano Vai dar merda Ai, ai, ai Toma Toma Meu Deus do céu Que barulho é esse Meu Deus, velho Meu Deus Ele tá tremendo Vai logo Quase Ele pulou na minha cara Meu Deus Meu Deus Meu Jesus Amado Isso aqui tá muito tenso Que, velho Meu Deus Tá vindo muito, cara Meu Deus Meu Deus Ai, 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 ai Mano, o que? Eles não foram embora Eles não foram embora Não, 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 não Meu Deus Meu Deus Olha, o jogo acabou Isso não foi muito legal Mas o próximo jogo vai ser bem mais divertido Ok, cheguei nessa parte Aqui, já cheguei aqui Ok, vamos lá Mano, como é que eu vou subir essa escada inteira? Eita, cara Mano, minha mão tá doida de novo, cara Minha mão tá de novo doida, mas Vamos lá Eu acho que eu tenho que colocar ela bem lá, né Eu acho que é isso Aí eu consigo Ficar lá Ok Vamos Uh Meu Deus Que da hora Aí Vamos Deixa eu só colocar meu grab pack mais pra cá, olha E aí Vamos Vamos continuar Aí Pera Pera Não, não É o Hug, cara Não Não, 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 não Não, velho O Hug vai me matar Não, não, não O quê? Oxe Mano Mano, é aqui esse Missy É aqui esse Missy, velho O quê? Ela tá abrindo pra mim O quê? Ela abriu pra mim Ela abriu Mano O quê? Eu pensei que ela ia me matar por eu ter matado o Hug, mas não Ela foi embora Que velho Ah, mas agora eu tenho que ir pro próximo jogo Ok, eu tô no próximo jogo Welcome to Statues This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength The rules are simple The lights will turn off You can move through the obstacle course at this time However, when the lights turn on, you can look around, but cannot move You may move again once the lights turn back off The lovable PJ Pugapillar will follow you If PJ reaches you, your test is over That's all Good luck Ok, já acabou E quando vai começar uma música Que a luz vai estar apagada E quando a luz apagar de volta A música vai parar e eu não posso me Enquanto a luz estiver apagada Eu posso me mexer Mas quando ela acender eu não posso E o PJ vai ficar me seguindo enquanto Então Bora, vai Vai, 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 vai Opa Meu Deus Vai, vai, vai Continua, continua, continua Peguei, tá vindo Ih, meu Deus Continua Vai, vai, vai Para Fica tranquilo Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, continua Continua Para Continua a sua jornada Vai Continua, vai, vai, vai Vai, 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 vai PJ tá lá longe, cara Continua Continua Ai, não Caraca Ai, continua, vai, 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 vai Corre Corre, corre, corre Meu Deus, isso aqui vai dar ruim Meu Deus, cara Continua, vai, 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 vai Vai Continua, ele tá bem perto Vai Ui Ok Parou, parou, parou Ok, continua Ele tá vindo, ele tá vindo Mano, não tem Não tem bagulho Peraí Eu acho que eu Mano, ela pediu pra eu não trapacear Mas eu vou ter que trapacear, cara Não tem saída Bora Ai, meu braço Meu Deus Eu quebrei meu braço Ai Ai, vai Eu não tô nem aí se eu quebrei Quebra o vidro Ai 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 Ai, vai Meu Deus Ai 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 Ai, eu não tô bem, não Ai 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 aqui velho deixa eu consertar eles ai 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 consegui ok 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 eu vou pular lá Vamos E... E aí, poupi Continua